Eu acho que a primeira coisa a destacar para cada candidato e candidata é que você não pode esquecer de jeito nenhum, desde agora, não só depois de eleito, mas agora como candidato, a razão de existência do PT. O PT nasceu como um partido transformador, como partido educador, como partido libertador do povo mais humilde. Então o candidato do PT não pode ter o comportamento tradicional, dos políticos tradicionais, de comprar o voto, de achar que é no curral eleitoral que ele vai resolver a sua vida, porque esse é um formato que nós vivemos para combater. Nós queremos mudar a política, além de mudar o Brasil, mudar a forma de se fazer política no Brasil. E o candidato do PT é a principal arma, é o principal instrumento dessa transformação que o PT sempre construiu no Brasil inteiro. Você tem que saber que o PT é você nessa eleição. Em cada lugar que você vai, você está falando em nome do PT, do projeto nacional do PT, do governo nacional do PT, hoje com a presidenta Dilma, e você é o representante desse projeto nacional. Então a sua postura, o seu compromisso com a libertação do povo é o compromisso do PT. Então buscar todos os dias, por que você está na política? Por que você está pedindo voto? Por que você está construindo esse projeto nacional? Existe uma razão histórica de existência do PT que ela tem que estar dentro de você. Senão já está começando errado. Os candidatos do PT, eles fazem parte de um projeto nacional. E é importante ele se apropriar do que está acontecendo no Brasil. Existe um novo Brasil acontecendo, um novo Brasil surgindo para o mundo, mas para os brasileiros também. E você, candidato, candidata, você vai lidar com isso todos os dias. Nós estamos falando de 50 milhões de brasileiros que eram de uma outra faixa social, que eram tratados de uma outra forma, que tinham outras exigências, outras vontades, outros desejos. Agora nós temos uma massa de brasileiros ansiosa por novas posturas, por novos serviços e por uma nova política. Esse novo Brasil reflete, por exemplo, na qualidade de vida das cidades. Cada cidade do interior está notando que o comércio local se fortaleceu, que pintou suas paredes, que botou mais produtos na sua prateleira. Cada cidade do interior tem uma vida pungente mais forte, mais pungente, vamos dizer assim. Isso está acontecendo em cada canto do Brasil, principalmente nas cidades mais pobres, porque elas estão verificando a diferença, o crescimento, o fortalecimento da sua economia. Para aquele que já tinha muito, um incremento de 10%, de 15%, talvez não seja tanto. Mas para aquele que não tinha nada, dobrar a sua renda é muita coisa, é uma revolução. E você vai viver isso na ponta, você está vivendo isso na ponta e você precisa dialogar com essa nova realidade e linkar essa nova realidade com esse projeto de nação liderado pelo governo do PT. Começou com o presidente Lula e agora continua com a presidenta Dilma. Você faz parte desse projeto nacional e em cada cidade você tem que defender esse projeto nacional e dizer que você é a representação maior desse projeto nacional na sua cidade. E que a mudança que está acontecendo no Brasil tem que acontecer também na sua cidade. Eu acho que é importante que os candidatos a vereador e prefeito, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, também entendam um pouco da história do Pacto Federativo Brasileiro. A Constituição de 88 mudou, teve mudanças significativas no que se respeita ao Pacto Federativo Brasileiro. Até 88, vários serviços e atribuições que eram dos estados e a Constituição de 88 transferiu essas atribuições para os municípios. E isso tem muito a ver com as dificuldades que as prefeituras vivem hoje. Um registro que a gente costuma usar é de que naquele momento as prefeituras participavam com cerca de 20% do bolo tributário nacional e não tinham muitas atribuições que tem hoje. Os governos do PSDB, é bom que nós possamos falar aqui num espaço petista, eles descentralizaram as atribuições, mas centralizaram as receitas. Foi assim com a CPMF, foi assim com a CID. Ao invés de pensar um sistema tributário que fosse mais distributivo para os cidadãos, mas mais distributivo também do ponto regional e do ponto federalativo, o que foi feito nos governos do PSDB foi concentrar as receitas e descentralizar as tarefas. Isso, para a geração de prefeitos pós-88, foi muito duro. E os dez anos depois da Constituição de 88, que os prefeitos de todo o Brasil tiveram que ir arcando com essas responsabilidades, foram dificílimos e resultaram em números que mostram o quanto os governos do PSDB não tiveram compromisso com o projeto nacional de desenvolvimento, porque ele seria impossível, sem pensar, o fortalecimento do poder local e um pacto federativo que propiciasse, que fortalecesse bases de um projeto nacional de desenvolvimento. Mas vem, depois então de tantos anos da Constituição de 88 e dessa descentralização de serviços e centralização de recursos, vem junto com isso também uma relação federativa autoritária, aonde o governo nacional criava as estratégias e não pactuava essas estratégias com os governos locais. O maior exemplo dessa relação federativa conturbada, em especial com os prefeitos, foi a marcha dos prefeitos de 87, em que cavalos e cachorros da polícia militar receberam os manifestantes na porta do Palácio do Planalto. Aquela foi a primeira marcha dos prefeitos que eles reivindicavam uma nova relação, reivindicavam o atendimento de várias demandas que visavam o fortalecimento do poder local. Mas tudo isso tem a ver com o papel das cidades num projeto nacional de desenvolvimento. E o governo do presidente Lula, em 2003, deu demonstrações claras desde o primeiro dia que queria reverter esse papel. A própria curva de participação dos municípios no bolo tributário inverteu. Quer dizer, ao invés da curva de perda dos anos do Fernando Henrique, a mesma curva de perda se tornou uma curva de recuperação da participação dos municípios no bolo tributário nacional. Os programas federais passaram a ser discutidos e pactuados com os prefeitos e a relação de diálogo com esses prefeitos também passou a ser considerada uma relação estratégica. O presidente Lula, ao invés de receber os prefeitos com cavalos e cachorros da Polícia Militar, ele foi com todos os seus ministros na primeira marcha dos prefeitos do seu governo em 2003. E inaugurou, a partir daí, uma mesa de negociação permanente com os prefeitos, chamada Comitê de Articulação Federativa. Esse comitê, o CARF, hoje tem um projeto de lei no Congresso Nacional que espera a aprovação e nós estamos trabalhando para aprovar, para transformar em lei essa instância permanente de diálogo entre o governo federal e os municípios. Tudo isso também baseado num entendimento de que a estratégia nacional, para dar certo, precisa que os municípios estejam participando não só da execução, mas da elaboração, do pacto dessa estratégia nacional. Ele não pode ser um reprodutor das nossas ideias. Ele tem que participar da construção das ideias, dos projetos, das ações. Porque o compromisso tem que ser um compromisso de todas as esferas de governo. Federal, estadual e municipal. E isso fez a diferença nos nossos principais programas. O exemplo disso foi o Bolsa Família. Num primeiro momento, como uma estratégia nacional, ele demorou a vingar quando naquele momento era tratado como estratégia do Fome Zero. Quando a estratégia Fome Zero desembocou num programa Bolsa Família, em que tinha um nível de pactuação e elaboração com estados e municípios, o compromisso do poder local, dos estados e principalmente dos municípios, com o programa Bolsa Família, foi fundamental para o sucesso desse programa, que não só trouxe milhões de brasileiros para o mundo do consumo e para condições mínimas de dignidade, mas também foi um programa fundamental para alavancar a economia do país. É importante que cada candidato e cada candidata saiba que hoje existem programas federais voltados para uma estratégia, pautados a partir de uma estratégia nacional e voltados para o atendimento das demandas locais. Nós temos o PAC. O PAC é um exemplo de algo pactuado com os estados, pactuado com os municípios e de algo que tem um caráter técnico focado no desenvolvimento nacional. Os melhores projetos são os projetos agraciados, são os projetos contemplados. O PAC é um programa que contempla a excelência do projeto, que contempla um olhar estratégico nacional e, por isso, todos têm acesso aos recursos do PAC. Todos os prefeitos, todos os governadores, mas aí vale a qualidade do projeto. Então, o prefeito do PT precisa prestar atenção que essa mudança na política se reflete também na condução do governo. E programas como o PAC estão crescendo em todas as áreas do governo, fazendo com que as prefeituras tenham que se preparar para apresentar bons projetos. No PAC, o próprio Bolsa Família com a qualificação do cadastro, agora o programa do CRAC, o Brasil Sem Miséria, cada um desses programas tem um olhar estratégico nacional, tem critérios e vale a regra dos bons projetos. É importante a dizer para cada um dar uma olhada também nos sites que o governo federal dispõe. E nós temos o portal federativo, que é www.portalfederativo.gov.br, e cada candidato olhar os programas que existem, as ações federais que existem, linkar com os sites dos ministérios todos aí disponíveis. No portal federativo nós temos muita coisa, mas cada candidato, cada candidata precisa conhecer melhor o seu governo, o governo da presidenta Dilma. É fundamental que conhecendo o seu governo, o governo que você representa aí na cidade, você saiba defender essa estratégia nacional de desenvolvimento, e essa estratégia nacional de construção de um novo jeito de fazer política. Você é parte disso. Eu quero entrar no seu papel como prefeito eleito, vereador e vereadora eleita, vocês governam uma cidade. Essa cidade hoje não é mais aquela cidade de antes do PT governar o país. Você agora não pode botar a culpa dos problemas no governo federal. Você é o líder do desenvolvimento local na sua cidade. Você é um estadista do poder local. Você é um líder que se preocupa com a qualidade de vida das pessoas que moram naquele território. Você se preocupa com o desenvolvimento daquele território. E você é o líder de tudo isso. Então, prestar atenção para não fazer a política pequena, não fazer a política menor, mas olhar essa mudança que o PT significa para o país, e você tem que significar mudança na política da sua cidade também. E aí o prefeito tem que entender que ele não é mais o síndico só da sua cidade. Ele não vai só arrumar as ruas, ele não vai só rebocar as escolas, ele vai prestar atenção na qualidade de vida das pessoas, nos empregos que estão sendo gerados ali, se a mão de obra está qualificada para poder receber indústrias ou pequenos negócios. Prestar atenção que o PT tem um olhar muito especial para micro e pequena empresa. Nós entendemos que uma padaria que emprega 50 pessoas, que emprega 30 pessoas, ela é muito mais barata para o poder público local, muitas vezes, do que ficar eternamente buscando uma fábrica que vai te obrigar a desonerar uma série de impostos e vai gerar cinco vezes esse emprego dessa padaria. Enquanto você, em quatro anos, pode levar 30 empreendimentos do tamanho de uma padaria, de um salão de beleza, de um supermercado, etc. Você passa quatro anos parado procurando lá no céu um grande empreendimento que venha salvar e ser o símbolo do desenvolvimento da sua cidade. O símbolo do desenvolvimento da sua cidade não pode ser a grande fábrica que vai chegar. É bom buscar ela. O símbolo do desenvolvimento tem que ser a qualidade de vida das pessoas que ali moram, que ali habitam. Tendo um emprego digno, tendo acesso a bons serviços e a cidade oferecendo espaços de inclusão para cada cidadão e cada cidadã. E aí, nós podemos pegar como ponto de raciocínio para isso as praças públicas, os espaços públicos que muitas vezes são lá um fundo de vale feioso e que você pode transformar aquilo num espaço com um olhar ambiental, mas também um espaço para a inclusão das pessoas, para que elas tenham acesso a um parque, a momentos de lazer, que as crianças tenham espaço para brincar, para jogar bola, para praticar o esporte, que os jovens tenham espaço para se encontrar, para andar de skate, para jogar bola, para namorar. O espaço público não pode ser privatizado. Ele tem que ser mais público do que ele é hoje. E o prefeito PT precisa se preocupar com isso. Muitas vezes, olhar o centro não é olhar o espaço mais rico, mas é fazer com que o centro possa abrigar todos daquela cidade, que ele tenha espaços que abriguem a todos os cidadãos e todas as cidadãs. É importante que você tenha um olhar para a razão, se a razão de existência do PT está em libertar as pessoas, você, governante, ajuda a libertar, mudando a sua postura na política para o seu governo ser um governo de inclusão. Seja a inclusão nos espaços urbanos, seja a inclusão do acesso ao conhecimento, do acesso à educação, da inclusão digital, da participação popular. É importante que você tenha compromisso com isso. O cadastro do Bolsa Família, por exemplo, muitas vezes te oferece a informação que a sua Secretaria de Educação não oferece. Lá, o cadastro do Bolsa Família te diz que em uma determinada casa tem crianças fora da escola. Você preocupar com a qualidade do ensino dessas crianças não pode ser retórica. você tem que respirar isso e pensar que os seus filhos teriam que estar estudando ali e estar tendo acesso à melhor educação possível. Acho que a gente deve muito parar para pensar no diálogo com a juventude. E o nosso compromisso com a juventude, eu poderia pegar vários assuntos, mas o tema da inclusão digital é um tema que vai dividir os incluídos dos não incluídos, os excluídos. Quer dizer, os jovens que hoje têm acesso à internet vão fazer parte de um mundo daqui a dez anos. E os jovens que hoje não têm acesso à internet com certeza vão fazer parte de outro mundo. Qual internet? É só as redes sociais, o Twitter? Tem que tomar cuidado porque nas nossas casas a gente vê as nossas crianças, os nossos jovens só tweetando ou só brincando ali no Facebook. Eu acho que o prefeito tem a obrigação de oferecer mais do que isso. Ele tem a obrigação de ofertar o diálogo, a leitura, o debate, utilizando dos instrumentos da internet e promovendo a inclusão de pessoas nesse mundo do conhecimento. Então, nas escolas em espaços públicos, a prefeitura pode trazer esse jovem para um outro diálogo com as redes sociais e com o mundo da internet. O melhor resultado é aquele que é construído coletivamente. A sociedade precisa ser parte da decisão. Ela precisa entender o resultado da administração como um resultado das escolhas que ela fez, como resultado do pacto que ela participou. Inclusive, porque se isso for verdadeiro, ela vai estar muito feliz com o que ela conseguiu fazer, porque aí a culpa não é do prefeito. Aí ela participou dos problemas, participou das angústias e transformou isso em elaboração e decisão coletiva. É importante que cada cidadão veja a administração do PT como um instrumento de transformação, mas um instrumento de transformação que parte do pressuposto de que ele, cidadão, ele tem um saber e ele tem condições de ajudar a construir a tomada de decisão. E aí é importante incrementar isso com ferramentas de gestão. E nós não podemos fugir desse tema. vou pegar pequenos exemplos. Hoje, 30% dos recursos da saúde municipal são executados para atender demandas do Ministério Público e do Judiciário para a compra de remédios e tratamento. Em média, muitas vezes, em nome do que? O Ministério Público defendendo a sociedade. mas se essa decisão não está bem embasada tecnicamente, você, ao invés de fazer otimizar o dinheiro da saúde, você está perdendo um pedaço importante de recursos da saúde para decisões judiciais que não estão embasadas tecnicamente. Hoje, existem prefeituras que montaram dentro da Secretaria de Saúde um birô que promove o fluxo de informação com o Ministério Público e com o Judiciário para que não cheguemos ao ponto da decisão judicial, mas que várias questões sejam esclarecidas do ponto de vista técnico para coibir uma tomada de decisão errada por parte do Judiciário que muitas vezes sem querer atende a lobbies atende a maracutaias atende a desvio de recurso público em nome do atendimento a um cidadão excluído de um bom serviço. Então, ao invés da gente fazer a briga com o Judiciário nesse caso, o casamento com o Judiciário é um exemplo que várias prefeituras estão fazendo e está tendo um bom resultado porque está conseguindo otimizar o dinheiro gasto, por exemplo, com mandatos judiciais para compra de remédio. Mas vou pegar de novo o exemplo da saúde. Um consórcio municipal que vise comprar remédios conjuntamente ou um laboratório etc. Pode abaixar em 50% aquilo que você gasta com remédio hoje. O seu município gasta com remédio hoje. Esse dinheiro pode fazer com que sobre mais dinheiro você aplicar na boa prestação de serviços de saúde. O seu hospital pode fornecer serviços casados, conectados com hospitais vizinhos numa rede de atendimento combinada em que vocês oferecem serviços complementares e não concorrentes. E você sabe que tem cidades que nós chamamos cidades polo que elas recebem as centenas todos os dias de pacientes da cidade vizinha. E o jogo não combinado muitas vezes resulta numa cidade sobrecarregada e na outra cidade praticando o que a gente chama de ambulância ou terapia. A gestão ela em primeiro lugar ela é um tema que te possibilita usar melhor o recurso público. Então pensar os mecanismos de gestão tem muita coisa nova acontecendo e desprezar essa coisa nova acontecendo pode significar a diferença entre um bom governo e um mau governo. Um governo que inclui ou um governo que ficou parado no tempo ou até exclui cidadãos. Então olhar as ferramentas de gestão olhar as boas experiências em todo o Brasil podem fazer a diferença para um grande governante do PT para um líder do desenvolvimento local para um estadista prefeito que quer mudar a vida da sua cidade que quer incluir as pessoas e que tem compromisso com a transformação da vida das pessoas da sua cidade. Tenha uma boa eleição boa vitória e que faça um grande governo que orgulhe o PT e orgulhe a razão da existência do PT na história do Brasil. Eu sou Olavo Noleto subchefe de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República petista desde criancinha e é um prazer enorme falar com cada candidato cada candidata do PT nessas próximas eleições.